e quando que você começou com que idade que você lembra que você começou a tocar estudar as peças assim concertos de Tchaikovsky, Brahms olha, isso foi mais depois dos 20 e poucos anos aí que eu comecei a pegar esses concertos mais mais difíceis os grandes concertos aí tradicionalmente citados então assim eu lembro que com 16 17 com 17 anos, com 18 anos eu estava estudando o concerto de Dvořák eu lembro que eu já tinha feito isso e aí eu não me lembro bem se eu estudei sinfona espanhola antes do concerto de Dvořák então aí teve ali próximo dali teve o concerto número 2 de Vňávski então assim junto com isso algumas obras algumas peças, sonatas algumas peças virtuosísticas aí como Área Ciganas que eu gravei enfim teve algumas coisas que eu fui fazendo e aí